As questões da habitação e dos terrenos desaproveitados voltaram a ser levantadas hoje. Shisayone reiterou que estão a ser reservados 5 lotes para 4 mil frações e falou sobre as 28 mil habitações de habitação pública na zona A dos novos aterros. Pereira Coutinho não ficou convencido. Crer para ver como Santo Mé. Como sabe, o problema dos aterros leva tempo não só para aterrar, como para consolidar para efeitos de construção. Uma vez aterrado, não significa que se pode construir imediatamente, tem que levar algum tempo para se dementar. E, portanto, eu estou a ver que as coisas não se vão resolver rapidamente. A única forma é, de facto, por via de subsídios, aumentar para as pessoas que, de facto, têm dificuldade de pagar a renda. E, por outro lado, construir com base dos terrenos que vão sendo devolvidos ao governo pelo facto de ter caducado o prazo de concessão. Pereira Coutinho, que interveio para chamar a atenção para a baixa moral dos funcionários públicos e pedindo estabilidade, o chefe do Executivo disse que o governo está a prestar atenção à pressão sentida pelos funcionários. Falou da reestruturação dos serviços públicos e de alterações ao mecanismo de avaliação de desempenho. Pereira Coutinho não ficou satisfeito. Um dos pontos que Coutinho critica é a menor proteção dada pelo atual sistema de previdência. Enquanto a casa não estiver arrumada, enquanto nós não tivermos um sistema de proteção da velhice dos trabalhadores da função pública, nomeadamente pensões de aposentação, como sabe, desde 2007, a partir do momento em que eliminou-se o regime de pensões de aposentação e instituísse um regime de previdência de risco de aplicações financeiras, os trabalhadores, muitos deles, depois de aposentarem, nomeadamente das forças de segurança e é aí que as coisas param ainda mal, não se percebe como que as forças de segurança que trabalham 24 horas não têm pensões de aposentação e o que acontece é que depois de 65 anos de idade têm que voltar a trabalhar. Leonel Alves pediu medidas.